Ainda bem que a Milena ainda não voltou. O senhor evitou a briga. Saiu de novo? Ah, não. Hoje ele vai ser pego no pulo. Alô? Eu posso falar com o sargento Lucas? Sim, sou eu mesmo. Uma denúncia? Tudo bem, pode falar. Estou me reintegrando à cooperação. Peraí, só um instante. Posso anotar seu nome? Ah, Milena. Eu sei que você é. O que está acontecendo? Uma denúncia de um outro jogatino. Pegue todos os dados. Estou precisando limpar minha barra com a corrigedoria. Ou eles me transferem para a fronteira com a bolígia. Vamos lá. Vamos lá. Botar todo mundo na cadeia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O senhor pode esperar? Eu não vou descer. Pago em dobro. Quero assistir a cena. Hoje eu estou com sorte. Quem merece? Vou apostar tudo o que ganhei. Eu dobro. Eu cubro. Todo mundo quieto aí. A jogatina foi denunciada. Estão todos presos.